Bom dia pessoal, tudo beleza? Quero mandar um grande abraço pra vocês todos que estão me assistindo Muito obrigado por nos assistir, por nos acompanhar nossos vídeos aí Por subscrever no nosso canal, dar essa força ao amigo aí Muito obrigado pessoal, de coração Pessoal, hoje eu vou fazer uma pescaria totalmente diferente do habitual que a gente costuma fazer Agora são 6 horas da manhã Meu patrão me convidou pra gente ir pescar em alto mar, mas os meus colegas de trabalho Eu ainda estou cheio de sono, mas eu aceitei esse convite E eu agradeço de coração o patrão aí Muito obrigado patrão E vamos embarcar aí no caixa de peniche Beleza pessoal? Fica com nós aí que a gente vai Vamos mostrar muito peixinho pra vocês hoje Vamos pescar lá em alto mar, beleza pessoal? Muito obrigado a todos aí e até já, valeu! E aí É isso aqui, papai, uma armação pequena Papai aqui uma armação pequena Tem ontem navios o meu carrete, hein? É ontem navios o meu carrete? É pá, não, já não usamos a via qual era? Estou lá, é aquele Deixe, tem mais lá pra frente Até mais desse aí Isso é grande, hein? Tô api 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 Vamos pegar uma peixinha agora, né? Vamos pegar uma peixinha? Pega o peixe aí, pô! Peguei, Henrique! Não aguento levantar essa daqui, não! Não aguento levantar essa daqui! 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 Agora, você falou comigo no trabalho! Mas tá bom! O importante foi se divertir um pouquinho! Não deu para mim fazer aquela diversão perfeita! Mas deu para brincar um pouquinho! Deu para mostrar um peixinho para vocês aí! Valeu pessoal! Peguei aqui um... Esse sarro! Esse aqui acho que é um carapau Esse aqui acho que é uma cavala Vou puxar aqui Dá escorreguinha Essa é uma cavala Esse aqui acho que é sago também Não sei que peixe é esse Safio, não sei o que é Beleza, pessoal? Peço desculpa aí por não ter dado mais atenção A vocês lá no vídeo Não tive condições mesmo, pessoal Uma coisa que é Sobe e desce, sobe e desce Minha cabeça já estava nem sei onde Não estava dando vontade de dar um mergulho Lá dentro da praia, tanto suor Que eu suei frio lá Mas tá bom, pessoal, agradeço aí o patrão também Meus colegas também, muito obrigado Por me proporcionar essa pescaria aí Valeu Mas eu acho que não volto mais não É muito difícil, pessoal Pra quem não foi Nunca foi Pela primeira vez é complicado Mas Graças a Deus já estou aqui Valeu, pessoal Fica aí Grande abraço pra vocês aí Tudo de bom? Muito obrigado Fiquem com Deus Se inscrevam no nosso canal aí Dê o like aí se você gostou Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu, pessoal Tchau Tchau Fiquem com Deus